Música 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 Nesta quinta-feira que estamos orando pela conversão das pessoas, juntos, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 e de joelhos comigo. Segundo o mistério, Jesus, convertei, Jesus, convertei, Jesus, convertei. Jesus, convertei, Jesus, convertei, Jesus, convertei. Jesus, convertei, Jesus, convertei, Jesus, convertei. Música Terceiro mistério, Jesus, libertai. Jesus, libertai. Jesus, libertai. Jesus, libertai. Jesus, libertai. Jesus, libertai. Quarto mistério. Jesus, transformai. 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 Obrigado Jesus e Maria. Obrigado Jesus e Maria. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé.